Novo Cântico, número 232, Pequena Vila de Belém. Pequena Vila de Belém Repousa em Teu dormir Enquanto os astros lá no céu estão a refugir Porém nas Tuas trevas resplende eterna luz Incomparável Divinal Nasceu o bom Jesus Da Virgem Mãe nasceu Jesus Vós anjos proclamai As boas novas lá dos céus Que a Deus louvores dai Estrelas matutinas Em hinos de louvor Aos anjos e homens proclamai De Deus o eterno amor O dom glorioso divinal Nenhum estrondo faz Assim aos homens o Senhor Concede a graça e paz Sereno e sem alarde Vem Ele ao mundo assim Trazendo aos homens Redenção Amor e paz Sem fim Sem fim Oh vem morar nos corações divino Rei Jesus E faz E faz-os entrever E faz-os entrever no céu Visões de Tua luz Ali proclamai Ali proclamam anjos